Fala galera, tudo beleza? Aqui não tá falando, eu acho que essa galera tá dando pra você Anos atrás, pouca beleza Hoje a novinha tá princesa Gata demais, R7 Não é brincadeira Ela toca até a minha meia-meia Mas que tá em cima da meia-meia Cortando de giro dentro da viela Ela tocou, pra mim eu tentei Pra ela, pra mim eu tentei Pra ela, mal benejo Pensei nossa antiga, dei volta por cima E dou chave de quebra Ela tocou, pra mim eu tentei Pra ela, pra mim eu tentei Pra ela Vamos ver aqui e pesquisar assim Aqui é o que Peraí, bugou, bugou, bugou Pesquisam aqui Muita Anos atrás Pouca beleza Pé Passei 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 Não é brincadeira Nossa, esse cliquinho dá um olho Gente, não tem cliquinho Não sei ver se aparecer Pra ter do mundo Sentir tudo muito O que é isso, apareceu aqui no meu, apareceu agora, ó Deu sincinho, apareceu aqui, ó Nessa coisinha aqui, ó Então eu vou botar o Yuki pra botar dele aqui, né? E eu volto Galera, eu volto aqui, né? Eu vou botar aqui no meu chave de quebra Pra mim, eu ando mais Selecione o jogo que vocês querem botar dinheiro no final Eu já vou avisando, né? Se vocês querem botar dinheiro, se vocês querem botar dinheiro Se vocês querem botar dinheiro, se vocês querem botar dinheiro, tá ligado? Um nível lá quase virando É melhor você não botar, porque vai ter que desistalar o aplicativo De novo, volta os dados Tá, então vamos voltar aqui Vocês cliquem aqui em criar apq modificado O que é que está para emulação em n, app? Elvl E então eles marquem os seus cachos Que não fique... Hoje a novinha tá princesa, gata de mais e sete, não é brincadeira Ela toca até me ameia, ameia Galera, que fofinho, beleza? Essa ideia é que pra você sucesso, falhou, falhou É, não importa o padrão, galera, não importa tudo Pra mim, eu tenho que ter Pra ela, mó venez, não passei nessa antiga, dei volta por cima Eu vou vir pro arco, e eu vou vir pro arco, aqui é um pra que vende Depois de ouvir, que ele tem que desistalar, instalar Tem que ir bem, né, lógico? Qual é o lance? Eu sei que ele tem que desistalar Opa, brum Se dá que ela pode ir pro marco, não sei se diz Que ela, que ela, que eu tenho essas coisas... Fiz clica em fundo, se desconheceu Ficou ok? Ficou Ficou Daí que vai passar o Minjar o dinheiro no tag Galera, isso só tem outro jogo Tem para os outros jogos Beleza Meu Deus Ficou 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 Quando voltar aqui, vamos Parar o lugar Ficou Falando Ficou 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 Não tá com dinheiro infinito, meu Deus do céu, fiz a coisa errada, brincadeira galera, é só vocês cliquem em, se vocês tiverem pra comprar coisa, tipo assim, vir no povo assim, comprar coisa, vocês clicam nele pra comprar, beleza? Clica em boi e vai pra essa coisa aqui, vocês cliquem em sim, olha o dinheiro lá galera, vou comprar mais um aqui ó. Pode ficar à vontade ó. Que rão. Um estalvo. Então, isso já tem jogo, essa roupa vai esquecer a coisa. O bando é o grupo do canal galera. O grupo do canal, tá aqui. E tem tudo aqui ó Nino, ó, ó, ó Nas Péxas, Natia, Saúl Saúl, Iuba, Guilherme, Olá tudo Ricardo, Laduna Vitor, Nel Shot Guilherme Henrique Kiano, Menino, Colimba Gabriel Gustavo, Erick Matheus Youtuber Minhas fraietas é o 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